E aí galera, beleza? Torcedor brasileiro, torcedor palmeirense Mais um dia Dia após O jogo do Palmeiras ontem, né? Conseguiu passar lá Sofrido, né? Aquele joguinho ruim do caramba Mas ganhou, né? Ganhou 2x0 Isso que é importante Conseguimos passar pra próxima fase E hoje é o Corinthians que vai tentar a sorte A sorte mesmo, né? Porque, vamos falar a verdade, né? Corinthians Não vai ganhar no Red Bull Só se tiver sorte Eu acho assim Cara, de hoje o Corinthians não passa Eu acho, ó, frouxo Vai ser uns 4x0 pro Red Bull frouxo Escuta o que eu tô falando pra vocês 4x0 O Corinthians não vai Vai nem ver cor da bola hoje Mas não vai ver nada Só se tiver muita sorte mesmo, viu? Porque Futebol Esquece Vai dar Red Bull Sossegado Isso não é muito bom pra nós também, né? Porque Se a gente pega o Red Bull na próxima Talvez a gente vai ter que jogar lá na casa deles também E aí, não sei, né? Palmeiras também não tá lá aquelas coisas Mas é assim Mas o Corinthians não vai passar E esquece, mano É frouxo Frouxo, 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 frouxo Uns 4x0 pro Red Bull Bragantino Tranquilo Esquece, Corinthians Corintianada, ó Até a próxima Beleza? Beleza aí Vamos, né? Vamos que o dia ainda tá começando pra mim aqui Pra quem tá assistindo o vídeo agora Agora é de manhãzinha Tô indo fazer uma limonadinha aqui, ó Verde Uma limonadinha verde Pra ir trabalhar Né? O dia e a noite Nós vamos ver a derrocada corintiana 4x0 o Red Bull Bragantino Mais frouxo Sossegado Não tem nem dúvida Beleza? Até mais aí Vamos aguardar o jogo, né? Haha Tchau